Hoje a gente vai chegar ao único jogo que você pode jogar futebol, basquete, brincade, patinete, tudo em um único jogo. E eu tô aqui hoje com o Patife e Nipão pra brincar contra um outro time de youtubers. Ô, voltei! Joga aqui, joga aqui a bola! Tô aqui! Boa, 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 Nipãozera! Vai, Scorpion! Valeu! Ai, quase que eu perdi! Eu já vale 3 pontos, Scorpion! Já vale 3 pontos, mas tem um cara... Faz o gol, faz o gol! É nosso! Vai, Scorpion! Mano do céu, a gente já emplacou, replay do Scorpion. 3 pontos, o Nipão fez um passe perfeito e daí era só eu fazer. Deixa eu pegar a bola, deixa eu pegar a bola. Já tô pegando aqui. Vai, Scorpion, joga com mim. Vai pra frente, Nipão! Boa, pega! Ih, é jogo em equipe! Vai! Joga em equipe! É minha? Ai, mano, não consegui passar a bola pra vocês. Ô, esse time tá jogando bem, cara! Não, agora eles estão lançando a porrada. É? O pessoal virou pra player. Pega! Vale, Pão, vale, Pão, vale, Pão! E Pão! Ó o 360! O 360 aqui tá bom. É nóis, é nóis. Eu já consigo fazer o gol, né? É, já, já consegui fazer o gol. Ai, quase. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol! Fiz o gol! É isso, time! Yes! Só explicando pra quem não tá entendendo, galera, como é que funciona esse jogo. A gente tem que dar, no mínimo, uma volta sem ninguém do outro time encostar na bola, pra daí a gente poder fazer o gol. Se a gente conseguir dar, tipo, cinco voltas sem ninguém nos encostar, esse ponto ele vai valer cinco pontos. E quem fizer cinco pontos, dê isso. Aí, ó. Vai, Scorpion! Bora! Bora, Lippão! Vai, vai, é tua! Vai! Ai! Boa! Boa! Batiu! Ai, não! Ah, foi bom! Vou dar uma porrada no maluco aqui, ó. Bora! Se vinga dele! Obrigado! Cuidado que eles fizerem mais uma volta, a gente tá lascado. Não vai fazer, não. Nossa, deu uma porrada nele. Boa, 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 boa! Peguei! Nossa! Tu, Lippão! Devolve, Lippão! Vai! Au! Ai! Calma, deixa eu jogar. Peguei! Vai, Lipponzeira! Não! Desculpa, passei errado! Ai, tá de boa, tá de boa. Vou voltar aqui. Eu tô competitivo nesse jogo, mano. Olha, eles tão pulando, ele tá usando a mesma estratégia do que eu, ele tá pulando. Gostei dessa estratégia. Toma! Boa, moleque! Boa, Escofão! Opa! Opa, moleque! É um golzinho pra finalizar e não tentar mais uma volta. Tentar mais uma volta. Joga aqui, joga aqui. Vai, Lippão! Ah, o cara bateu. Mano, os caras não entenderam que eles têm que dar uma volta, será? Não, não. Eu acho que ainda não. Tropecei. Vai, Lippão! Vai, Lippão! É nossa! Yeah! É o último gol do Felipe. Quem é esse tal de Felipe, que até hoje não se joga tão bem, mano? Não tem como a gente dar o gancho, tipo, pular quando a gente tá com a bola na mão, né? Não. Mas tem como você passar mil ar pro seu amigo, sabe? Galera, hora da gente comprar skin, né? Porque a aumentabilidade é igual RGB nos computadores. Tem várias bem legais aqui. Galera, a que eu mais gostei foi a do galo mesmo. Então vai ser essa aqui. Olha só essa que da hora. Ah, galera, ele solta fogo de artifício. Nossa, mas falta 125 wheels pra eu conseguir comprar esse aqui. Vamos ver se a gente consegue no game. Olha! Esse mapa tá vossa. Tô me assistindo no México. É o time do galo mexicano, que eu pinto a skin, pão. É o galo cego, mano, o galo cego. Bora, o Lippão comprar skin. Eu falei, ah, vou comprar essa aí também. Mas, Lippão, dá uma umbrada pra você ver as penas do galo. Umbrada? Olha que diferente fica. Gancho, né, que você fala. Patifinho, peguei a bola, peguei a bola. Pode ir, pode ir, tá aceito. Nossa. Deixa eu culpar, deixa eu culpar. Eu tropecei aqui, gente. Ô, gol. É isso, Lippão. Mas já? Já fiz um gol já, esquece. Forguete. Ô, Patif, o Scorpion com essa skin do galo aí tá jogando mal, hein, mano. Ah, né? Tá, as penas tão atrapalhando. Não é, pô. Os caras enxugaram a minha gordura, daí agora tô meio assim, tô tipo um robozinho andando. Bora! Aê, Lippão! Quebrou o cara do meu. Vai, vai, vai. Vai, Patif. É, dupla dos galos. Vai, Patif. É, robô, vai, Patif. É, ele me faltou muito. Pera, pera, cola em mim. Deixa eu colar em você. Ah! Que o filho da mãe! Ô, Scorpion, fica ali que eu acho que eu consigo pegar na tua peninha. Que brisa! Que brisa! A gente tá indo atrás do ovo, Scorpion? Mano, atrás do nosso ovo, mano. A gente chama a galinha. Ah, os caras tão voltando do lado, mano. O que eles tão fazendo? O que eles tão fazendo? O que eles tão louco, mano? E eu acho que eles ainda não entenderam como é que ele joga. Vai, Lippão. Boa, Lippão. Vai, Lippão. Boa, Lippão. Pode vir, pode vir. Faz pra cá. Aqui, Patif. Vai, Scorpion! Deixa com o pai. Faz uma balda. Cuidado, cuidado, cuidado. É o gol. É o gol. Vai, vai. Ele é do outro lado, é do outro lado. Vai, Lippão. Pega, Scorpion. Boa. Boa. Aí, ó. Isso que é time. Agora eu vou vir aqui, ó. É o gol. É isso que é time. É isso que é time. Que é criativo aí, mano. Dá uma ideia de um nome pra gente. Os galos cegos. Bora, time do galo cego. A galera fica seca com a nossa habilidade, mano. Teve um maluco ali que já desistiu até. Bora, Patifão. Aqui na frente. Só faltou o Patifão que tá com a skin do galo, mano. Contra aí, mano. Ó, mas eu liberei meu passo inteiro, né? Ok. Ai! É também guiado essa bola, né, mano? Peguei a bola, peguei a bola. Vem. Vale, pouzeira. Driba todo mundo, Lippão. Toga pra trás. Opa! Corre, cara! Ó, pra frente. Vem, vem, Scorpion. Bora, pra frente. Scorpion, nossa! Vai de novo, Scorpion. Pra frente. Uuuh! Uuuh! Vamos ganhar, vamos ganhar. São de zoas. Aqui, ó. Errei! Mas o que você fez, Patifão? Joga, 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 joga. Vai, vai, Scorpion. Au! Ai, me quebraram no meio aqui. Vem na hora que eu passei a bola pra você. Eu vou cair e me dou um... Eu peguei a bola dele já de volta. Tá safe. Ai! Tá safe não. Cai. Não vamos ganhar por tempo, não. Muito feio. É sua. Lipponzeira. Vem. Vai, Scorpion. Opa. Acho que foi pra Tiffy. Filha da mãe que foi pra Tiffy a bola. Caraca, mano. Que briga de galo aqui, hein, mano. É? Ué, os caras deixaram a bola? Vocês buscaram aí? Deixa eu ir, Scorpion. Vai. Simbora. Vem, agora será que eu já consigo fazer o gol? Então. Ah, ele põe o devolvo. Opa! Ah, moleque. Devolve nada. Que vez de dois, mano. Ah, ele tá indo atrás de você, Lipponzeira. O pessoal tá brabo aqui. Deu bem um. Não vai pegar não. Esquece tudo. É muito tripulador, velho. Eu tô impressionado. É muito incrível. Vai, Lippon, é tua. Finalizar, Lippon. Yeah! Esse tal de Felipe é bom. Nossa senhora. Ai! Nossa! Derrugou os três ali aqui. Ai! Esses caras tão agressivasso aí. Tem um cara atrás de você que vai te quebrar. O Scorpion joga a bola. Deu bom, deu bom, Scorpion. Pode vir. Tua. Vai, Patife. Ai, que tem que... Patife. Quebrei o maluco aqui. Dei a contenção. Vai. Aê! Nossa, derrugou o Patife. Boa, estão indo tudo bem. Estão indo bem. Estou atrás de você, Lipponzeira. Bom gol! Boa! Vale! Patife, pra mim. Vou ficar passando pro outro aqui, Patife. Aqui, ó. Opa! Vale, Lippon! É isso. Boa, boa. Aí, apanhei. Tem que vir na frente. Aqui, aqui, tem que... Ah! Na hora que eu fui, tomei. Aqui, ó. Vai. Boa. Vai, Patife. Patife, Passe. Vai, Scorpion. Boa. Ai, o cara tá agressivo aqui, hein. Patife, Passe. Patife, Passe. Boa, time. Boa, ó. É isso que tive a equipe. Só finalizar o Patife na caixinha. Boa! Na caixinha! É que o time inimigo, ao invés de eles avançarem... Eles ficam parados, trocando bola. Tem como ir outro atrás aqui da gente também? Caraca, eles vão fazer o gol, hein. Eles vão fazer o gol. Eles vão fazer o gol. Fizeram o gol. É agora! É agora! Caraca! Vamos, gol! Parabéns! Golaço! Parabéns! Golaço, golaço. Ô, rapaziada, o problema de vocês é que vocês ficam parados trocando bola. Tem que avançar, não pode parar, entendeu? O problema é avançar, por saber, é apertar o botão. Aí não é game, velho. O problema é que vocês têm esquema nele, tá? Eu apertei o botão pra ele jogar pro Merence, não conseguiu. Foda. É, mais uma. Ué, a gente fez gol? Gol. Não, não, acabou. Acabou o tempo. Ah, tá. Pessoal, é o seguinte. A galera da Ubisoft pegou agora os dois times que mais venceram. Olha que doido. Foi o nosso, Eulipão e Patife e Montalvão, Luke Salamander e Agazo. Foram esses os times que mais venceram. E agora vai juntar nós dois pra ver qual que vai ganhar na final. Então vamos lá. Dá-lhe na mandioca. Se preparem. Essa aqui é a final, não é? Final do eventozinho de hoje. É a final do campeonato mundial. Essa partida aqui vai ser impossível. Agora a gente vai pegar um pro player aí, mano. E a gente veio na praia, curtiu um pouco, o Lippão. Inclusive, tava na praia esses dias, né, Lippão? Tava na praia curtindo, né, mano? Ih, olha aí. E os caras não têm skin. Os caras não têm skin, velho. Os caras não têm skin, mano. É o time dos galos contra o sem skin. Tá fácil demais. Então o nome deles vai ser sem skin? É. Ó, ó, ó. Quando começou. Opa. Pode ir, Lippão. Se você passar, eu toco, hein? Passa o quê? Passa o quê? Passa o quê, Patifão? Bora, moleque. Tem alguém atrás de mim? Tem dois. Já era. Ah, a gente é o time amarelo agora, velho. Tua, Patifão. Ah, ele pegou. Desculpa. Mudei errado. Caraca. Aí, tô me confundindo. A cor tá me confundindo também, hein? É, e esse moleque tá jogando bem. Tô me dando raiva. Pode ir, Lippão. Pode ir, Lippão. É nosso tribulador. Calma aí. Danada, Lippão. Tamo junto. Tá de boa. Só me ajuda aí. Au. Faz o gol. Uh, gol. Uh, gol. Golaço. 1 a 0. Ô, será que a gente vai ganhar o campeonato, rapaziada? Tem grande chance, irmão, da gente vencer, velho. Eu vou lá fazer a pressão psicológica. Segura a pressão. Segura a pressão. Segura a pressão, rapaziada. Só segura a pressão, rapaziada. Ah, vai, bota. Agora vai, vai, vai. Só segura a pressão, tá? A gente tá com a bola? Tá com o montagão ali. Ele tá fazendo o jogo lento. Ele tá fazendo o jogo lento. Tá fazendo o jogo lento, mas a gente vai quebrar ele na porrada. Bate no agazo. Bate no agazo de novo. Ó, agora ele tá dando lá no Lucky. Tchau, Lucky. Quando ele passa, é isso! Pega a bola. Ai, ele pegou de volta? Al, pegou de volta. Safado, mano. Lucky é safado. Não, ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol, ele vai fazer gol. Quebrei na porrada. Calma, vou dar mais uma volta. Eles vão trazer uma volta, eles são ousados. Não foi ele. Não, ele jogou de trás pra frente, mano. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Agora a pressão dos caras pegou em nós, depois desse gol. Fostas aí, hein? Volta, volta. Traz aí, Lipão. Traz pra... Não! Ai, droga. Eles são muito agressivos, mano. Vamos quebrei na porrada. Já quebrei na porrada. Vai, Lipão. Lipão, tô lá na frente. Ai, são agressivos, velho. São brabos. Pô, por que ele tá voltando, mano? Será que tem como voltar? Dá pra fazer a play invertida, velho. Porque se dá pra fazer gol invertido, dá pra fazer a play invertida também. Nossa! Tem como você inverter a situação? Cara, eu vou inverter aqui. Eu vou pegar a área de frente. A única forma. O boneco do montão vai muito devagarzinho. Peguei a bola, tá comigo. Vai, caminho limpo. Vambora. É isso, time. Vai, Lipão. Ai, eu fui passar por Lipão. Tô pegando impulso aqui contigo também, Scorpio. Vamos lá. Ah, eles vão fazer gol. Eles vão fazer gol. Eles vão fazer gol. Eles vão fazer gol. Tem que pegar! Ai, não! Meu amigo, meu amigo. Que perigo, time. Que perigo, velho. Tá doido. O que tá acontecendo, galera? Levei a bola. Tô com a bola. É isso. Vambora, vambora. É tu. Aqui, Scorpion. Aqui. Vai, vale, pô. Bola, pô. Pra trás. Volta, 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 volta. Uma caramba, velho. Mano, se encontrar alguém... Tá com a gente ainda. Tá com a gente ainda. Tá com a gente ainda. É o gol. É o gol. Pode gol. Pode gol, pode gol. Vai, vai, vai. Não! Não, calma aí. Tá de boa, tá de boa. Tô com a bola. Vou fazer dois gols. Aqui, ó. Continua a bola. Continua a bola. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Vale, pão. Caraca. Que partida. Que partida, mano. Valeu dois. Mano, eu chego a me derrubar no chão pra acabar com eles. Mano, não tá fácil. Tá perdendo, galera. Querendo ou não, a gente tá com mais pontos, mas tô perdendo. Tô focando. Ó, essa partida aqui tá valendo, hein. Tomou, tomou, tomou. Vambora. Essa aqui tá muito forte, velho. Ai, me joguei no chão e não adiantou de nada. Vai acabar, vai acabar. Pra cá, Pantifão. Pra cá, Pantifão. É doza. Tem que pegar a bola. Tem que pegar a bola. Que é a última chance? Não, 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 não. Não, é a última chance. É over time. Até a gente pegar a bola. O time que tá perdendo tem uma última chance. Ah, eles têm o último gol. É o último lance. Eles vão empatar. Toma. Boa. Acabou. Acabou. O juiz apetou. Esse aqui foi o vídeo do Roller Champions. Dá uma olhada na descrição pra vocês verem o jogo. Ele é de graça. Um beijo do Scorpio. Até o próximo. Tchau.